Fica gritando sete horas da manhã na rua E eu hein Estamos aí na vila de Cascatinha Estou a poucos passos do paraíso Vou pegar uma corridinha com a dinâmica estralante Eita A gordurosa está chegando Dezenove agora, misericórdia, eu vou infartar gente Oh meu Deus, esse bote está demais Vamos lá gente, estamos na vila de Cascatinha Sejam todos bem vindos a Petrópolis Vamos conhecendo aí a cidade de Petrópolis Estamos juntos Está no número 46, aí embaixo Vamos lá gente Se inscreva no canal Deixa aquele like Filho, e aí filho Bom dia, beleza mano Seja bem vindo ao canal Tamo junto meu querido E aí meu fã, meu filho Ah, quase faltou meu filho ali na frente E aí filho, de boa mano Até da onde? Tudo bem? Vou virar ali rapidinho Valeu E aí seu Deus, o passageiro não cancelou Gente Eu ia tomar um café na casa do Schneider Mas o Schneider sumiu mano Não mandou mensagem Só ficou na moita Pô, sacanagem Aí eu tive que pegar uma corrida O Schneider eu acho que ele está correndo de mim mano Eu acho que o Schneider ele está